Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te propor um micro exercício de visualização bem rapidinho. Imagina aí se você tivesse o sonho de ser uma estrela da música e você estivesse tentando sozinho, fazendo cursos de canto, fazendo seus vídeos cantando e até pequenos shows. E de repente você tem a oportunidade de aprender, receber feedback e até cantar junto com grandes cantores e músicos e até receber novas oportunidades por isso. Isso seria muito bom, né? Como que você se sentiria? Guarda isso aí que a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e de como isso pode te ajudar na sua fotografia. Talvez você já tenha visto, ouvido falar ou até goste bastante do programa The Voice. É um programa mundialmente famoso, tem edição nos Estados Unidos, na Alemanha e em muitos países e claro, tem a edição brasileira desde 2012, sempre fazendo sucesso com a galera que gosta desse tipo de programa. Basicamente o The Voice é uma competição de pessoas que querem ter uma carreira de sucesso na música, que se inscrevem e fazem audições para participar do programa, que sempre tem como jurado, treinador, vários grandes artistas. E ao longo do programa acontecem competições entre esses aspirantes a cantores, digamos assim, e no final eles recebem um contrato de gravação e recebem um prêmio também. Beleza então. E aí o que eu quero falar aqui com você agora é sobre a estratégia dos jurados, treinadores com os competidores. A estratégia do The Voice que você pode e deve aplicar na sua fotografia é a mentoria, ter um mentor. No caso do The Voice, esses competidores, aspirantes a cantores, muitas vezes eles são pessoas que cantam muito bem mesmo, você já deve ter visto. Para um ouvido leigo, que é o caso da maioria das pessoas que assiste, eles são profissionais. Se você procurar no YouTube você vai ver vários takes e tem muita gente boa. E muitos deles, eles até trabalham com música, fazem alguns shows, mas eles ainda não chegaram onde eles queriam. E como todo mundo, eles não são perfeitos, não alcançaram ainda o sucesso que eles querem. O que eles acabam tendo acesso no The Voice é a oportunidade de aprender com quem já conseguiu alcançar a realização que eles desejam ter e que principalmente eles... que tem algo para ensinar. E isso é passado nesse processo de mentoria. Imagina como é bom e o quanto você aprende podendo tirar uma dúvida com uma pessoa que já aprendeu tanta coisa. Entender como é o processo criativo daquela pessoa. Ou então, ele simplesmente está ali do seu lado te guiando, te corrigindo, te dando um plano de ação para a sua próxima apresentação e para a sua carreira como um todo. O The Voice acaba deixando esse legado porque mesmo que a pessoa não ganhe, ela teve acesso a esse aprendizado. Ela tem pontos, tem muitos pontos de melhoria, ela consegue corrigir infinitas coisas e fica esse passo à frente de quem não teve acesso a esse contato mais próximo e guiado. Ter um mentor próximo a você é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua fotografia, assim como esses aspirantes a cantores fazem no The Voice. Com esse processo de mentoria, você tem zilhões de benefícios como, por exemplo, acelerar o crescimento dos seus projetos, negócios e ideias, enxergar pontos cegos nos seus projetos e nos seus negócios, ter feedback verdadeiro sobre o que você faz, porque a verdade é boa quando ela é um elogio, né? Mas quando é para ser uma crítica, uma bronca, não é qualquer pessoa que sabe ou que tem coragem de te dizer. Ou então tem coisas que não estão funcionando e a gente não vai conseguir corrigir, identificar esse erro sozinho e aí essa visão de externa de alguém que conhece tudo o que você tem feito vai te ajudar. Correção de rota também é muito importante para o caso de você cometer erros, o que é super normal ter alguém ali que te puxa opa, seu foco é esse daqui. Entender mais da realidade da profissão, porque com esse contato com outra pessoa você vai ter uma visão diferente, uma visão mais próxima da rotina, ter a quem recorrer nos momentos de dificuldade, no momento de desespero você ter ou vir uma pessoa que vai te aconselhar é muito importante, ter alguém para te cobrar, te manter no caminho, te manter focado nos seus objetivos. Isso tem até um nome no mundo dos negócios, é accountability, meio que é uma pessoa responsável por você, sabe? Outro ponto, encurta o caminho do seu objetivo para as suas conquistas e claro, tem o benefício do 1% a mais todos os dias, aquele mínimo detalhe que vai fazer toda a diferença que você não conseguiria perceber sozinho. Até porque chega um momento que não é uma grande mudança que vai fazer diferença no seu negócio. O que vai fazer diferença são ajustes milimétricos e precisos, sabe? E é isso que eu recomendo que você aplique na sua fotografia, assim como eu apliquei e aplico até hoje na minha. Porque uma das melhores decisões que eu tomei para o meu negócio, para a minha empresa, foi ter mentores, pessoas a quem eu confio, a quem eu posso recorrer, que me ensinaram e me ensinam muito do que eu sei até hoje. E todo mundo precisa de ajuda, tá? Até mesmo pessoas que sabem muito, que acham que sabem de tudo. Inclusive, eu poderia te dar muitos exemplos de pessoas que se tornaram bem-sucedidas e acreditam nisso, aos mentores, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o Steve Jobs da Apple, o Bill Gates da Microsoft, fora atletas, cantores, professores, contadores, advogados, e com certeza muitos fotógrafos grandes têm ou já tiveram mentores também. A verdade é que todas as pessoas de sucesso que atingiram de verdade seus objetivos, atingiram outros níveis, elas tiveram mentores em algum momento dessa jornada. Muitos até continuam sendo mentorados, mesmo depois de anos e anos de sucesso, porque chegar no objetivo é uma coisa, mas você também precisa se manter lá, tá? Esse tipo de mentoria que eu tô falando aqui, como é o caso do The Voice, é algo próximo, sabe? Com contato direto mesmo, online ou presencial. Existem diversos profissionais que fazem isso em processos individuais ou em pequenos grupos fechados. É diferente de ter um mentor, alguém distante, que você não conhece necessariamente, sabe? Porque dá pra você ter mentor, tipo, em livro, fotógrafos que a gente admira, de certa forma, são mentores, mas o processo mais próximo é mais eficaz e, nesse caso, você vai ter realmente um contato, a pessoa vai ter um contato pessoal com você. E aí, é claro que conseguir um mentor não é fácil, porque depende do alinhamento entre você e ele, depende da disponibilidade do mentor ou da mentora, já que eles vão dedicar muito tempo a você e depende também da sua vontade de realmente querer atingir os seus objetivos, porque, por incrível que pareça, tem muita gente que não tá ali no momento certo pra uma mentoria tão próxima, tão intensa, porque ela não vai conseguir estar aí o máximo do que vai ser passado, tá? E aí, agora, lembra daquele pedido que eu te fiz no começo do vídeo, pra você fazer um exercício de visualização, pra você se imaginar com o sonho de ser uma estrela da música? Eu quero te propor agora um outro exercício bem mais simples, porque agora é específico pra sua fotografia. Pensa aí agora nos seus objetivos, como fotógrafo, as coisas que você quer conquistar, os resultados que você quer ter, a vida que você quer ter, o quanto seria importante pra você e pra sua fotografia ter a oportunidade de aprender, acelerar o crescimento, receber feedback, ter um plano de ação, ter alguém pra recorrer nos piores momentos e te guiar pra você conseguir atingir todos os seus objetivos. Ter aquele 1% que faz toda a diferença e te ajuda a conquistar mais e mais clientes todos os meses. Como que você se sentiria? O que uma mentoria faria pela sua fotografia? Então, agora eu quero compartilhar com você uma forma que eu criei de te ajudar na sua fotografia pessoalmente com uma mentoria exatamente como eu falei nesse vídeo. Eu tenho um grupo fechado, super, hiper, mega seleto, que é o meu grupo de mentoria e implementação, e eu quero te dar a oportunidade de fazer parte dele. Aqui no vídeo tem um link que vai te levar pra uma página com todos os detalhes desse grupo, porque esse é um acompanhamento muito próximo durante um longo período pra gente atingir três grandes metas na sua fotografia juntos, tá? Acabar com seus obstáculos, definir um plano de ação claro pra você ter clientes todos os meses, e definir, desenhar mesmo um crescimento estruturado pra sua fotografia. Nesse link que tá por aqui, tem um formulário pra você me contar sobre você, sobre seus objetivos, sobre seus desafios, sua fotografia, e sobre como eu posso te ajudar com tudo isso. Eu e a minha equipe, a gente vai ler tudo com muita atenção, a gente vai olhar a sua aplicação, e de acordo com isso a gente vai também saber se você, se a gente pode te ajudar, se a mentoria é pra você e se você é pra mentoria. E agora, pra iniciar seu processo de aplicação, pra fazer parte da mentoria, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e no card, e eu quero poder te receber lá no grupo e te ajudar a evoluir totalmente com o seu trabalho. Beleza? Qualquer coisa, pode falar com a minha equipe também, que eles vão super te ajudar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a cabeça pras possibilidades, as novas possibilidades e oportunidades da sua carreira na fotografia. Beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!